Concorri com músicas típicas, a paz, roupa nova e mostra sua força Brasil. Ensayadas pelo professor Elton Pinheiro, serão 36 alunos do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio que fará parte desta apresentação. Com vocês, Colégio Passionista São José, na abertura da Semana Lucina da Pátria em Janeiro Sul, ano de 2018. Bom dia a todos. O Colégio Passionista São José apresentará um magnífico espetáculo, onde mostraremos que a união de todos os povos do mundo pode superar a violência. A história se passa no saguão de aeroporto, onde todos os turistas estão embarcando para o Brasil, são recepcionados com o samba e muita festa. Mas se depararam também com a tristeza e a falta de humanidade com os mais necessitados. Uma pesquisa aponta que o Brasil é o país mais agradável do planeta, pois nosso povo é bom e acolhedor. Além disso, as belezas naturais, o samba, o carnaval e o futebol fazem parte da essência do brasileiro. Muitas nações, além de procurar nosso país como ponto turístico, também se consolida como destino de imigrantes, em busca de sobrevivência, fugindo do horror das tragédias causadas pela guerra. Para que a paz se torne algo viável, palpável, possível, é necessária uma construção individual da paz. E isso começa por cada um de nós. Quando a paz acontece, gera a conscientização para o mundo melhor. Acreditamos que o Brasil é capaz de promover esse mundo mais fraterno, mais humano e menos violento. Somos uma grandeza da terra em que nós nascemos. Somos filhos do coração do mundo e seremos filhos da paz. Obrigada. 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 E agudos. Ok, tudo decente. Preparar para rebolar. E agudos. 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 Amém. 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 É preciso pensar um pouco nas pessoas lindas velhas, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de achar para eles um lugar melhor. Para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Esse velho. Deve haver um lugar dentro do seu coração. Onde a paz tem mais uma lembrança. Sinta a luz até lá atrás. Já nem sei o que são mais. Encontrar o caminho das crianças. Sinta a luz até lá. Se julgaram os amantes. Se faz o limão. Mas ninguém é bom. Só o amor. O que já se fez. Se muita força manda paz, junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz E louvar o peço de criança Eu não me ensalar, hoje eu te acompanhar E cantar com a bonita esperança Desde que esse canto para todo mundo A tua certeza não te rende Seu amor que já se fez E a força manda paz, junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Cuidado de sofrimento e volta a gente ainda tem Pra manter a fé e os sonhos que ainda vem E a missão no futuro Vem na alma e no coração E buscar a paz, a amor da ponta E se você for capaz de soltar a sua voz E se você for capaz de soltar a sua voz E se você for capaz de soltar a sua voz E se você for capaz de soltar a sua voz E se você for capaz de soltar a sua voz E se você for capaz de soltar a sua voz E se você for capaz de soltar a sua voz E se você for capaz de soltar a sua voz E se você for capaz de soltar a sua voz E se você for capaz de soltar a sua voz